Uma coisa que eu tenho percebido com muita frequência, uma coisa que eu noto muito comum nas pessoas que eu atendo, o quanto que as pessoas sofrem, o quanto que as pessoas vivem os seus dilemas por situações que já não são mais. Muitas vezes você está num trabalho que não é mais o trabalho dos seus sonhos, muitas vezes você tem um casamento que já não é como você imaginava, você tem uma situação de vida que não é como você gostaria, será que você dá a devida importância, o devido valor para isso? Será que você talvez quando entra em contato com essas realidades que não são mais a realidade que você gostaria, que talvez você imaginou um dia, será que você acredita que a comida é a salvação? É, muitas pessoas acabam recorrendo e comendo além da conta porque elas acreditam que a comida é o caminho para amenizar o sofrimento, que a comida possa ser alternativa para esse cenário que já não é. Agora, você é de verdade, se tem uma coisa que é de verdade, se tem uma coisa que é importante, são as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Elas são importantes. Olhe para a tua vida e procure gerenciar de uma maneira que você mude, que você talvez tenha mais qualidade nos seus dias. Se o trabalho não está legal, se ele já não é mais como um dia foi, talvez valha a pena você ter alguma atitude ali e mudar esse cenário, eu não digo nem talvez mudar de trabalho, mas às vezes é só uma questão de comunicação, às vezes é apenas uma questão de você falar não, de você delegar, de você mudar alguns comportamentos ali. A mesma coisa serve para o seu relacionamento, seja o namoro, seja o seu casamento, enfim, pare e perceba, talvez se você não está gastando a sua energia em pontos, fatos e situações que já não são mais como você imaginava, como foi um dia possivelmente. Você pode estar perdendo tempo, perdendo energia naquilo que já não é. Tire as lentes, talvez que você tenha na frente dos seus olhos para perceber a realidade e modifique essa realidade. Você é de verdade, as suas necessidades são de verdade e para que você tenha os resultados desejados no seu emagrecimento, para que você alcance o peso ideal, tenha o corpo desejado, eu preciso te falar o quanto é importante você olhar para dentro, o quanto é necessário você perceber aquilo que é importante, perceber as suas verdadeiras necessidades. Tome atitude, faça diferente em prol da sua vida. Você é de verdade e se você quer se desenvolver, se você quer crescer, prosperar no âmbito mais global mesmo da vida, eu não estou falando estritamente do emagrecimento, eu estou falando aqui da tua felicidade. É óbvio que se você emagrecer, consequentemente você vai se sentir mais feliz, porém, não faça de conta que as coisas estão boas, que tudo está bem. Você pode estar gastando energia, você pode estar com o foco totalmente desperdiçado em coisas que já não são mais como você gostaria. Vamos mudar esse cenário, vamos colocar energia naquilo que é, naquilo que você merece, naquilo que você necessita para realmente ser feliz. Você é de verdade, as suas necessidades são de verdade e a comida nessa hora não é a solução. Não procure preencher a sua alma com comida, preencha a sua alma uma vez que você respeite aquilo que é muito importante para você. Um beijo e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau!